Eu quero estar aqui hoje em Guará E estamos preparando um disco novo que sai em agosto Mas o som novo, que saiu quatro dias atrás A gente está a fim de tocar agora, pode ser? Pode ser? O nome dessa aqui é meu bem Pode ser coisa de astral ou posição da lua Sabe quando o sol tu bate e você pensa é sua Ela é toda positiva e sabe bem o que quer Não precisa de ninguém pra pagar o chover Gosta de dar rolê de dia, me pede pra cantar pra ela Feche o olho e me encontra, meu pensamento é dona Me deixa louco só de olhar, abre a porta pra ela entrar Me contagia hoje e sempre, faz a vida andar pra frente Cuidado ela porque ela me faz bem, porque ela não precisa de ninguém Ela tá longe, sinto falta dela também Se não é amor, eu não sei o que é Se não é amor, eu não sei o que é Se não é amor, eu não sei o que é Meu pensamento é dona, meu pensamento é dona Me deixa louco só de olhar, abre a porta pra ela entrar Me contagia hoje e sempre, faz a vida andar pra frente Quero se não é amor, porque ela me faz bem Se não é amor, eu não sei o que é Se não é amor, eu não sei o que é Guitarra! Caco no contrabaixo! Daniel Dani da Tenista! Com vocês! Banda! LX Zero! Que a pouco! LX Zero! 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 Se prepara pra pôr, hein? Porque na vida tudo passa, não importa o que tu faz O que te fazia rir, hoje já não tem mais graça Tudo muda, tudo troca de lugar Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade No mistelar cadente, o sonho se faz presente No compasso do batuque tinha o coração doente A fera tá ferida, mas não tá morta, não Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Tem que existir verdade Existir verdade Levanta a mão e canta Existir verdade Existir verdade Existir verdade Existir verdade Existir verdade Existir verdade Então pelo menos Eu nunca mudei Só estou igual O que conhece Se não tenta me perder, tenta me ver além do que passou Me pôr com amor, não é mais Muitas vezes vou senter se não sou que eu não vou te ver Quando além de mim, eu não sei ver Se não tenta me esperar, tenta me esperar Pra te comender, agora é o início Tudo certo aí embaixo? São 385 anos, é isso aí, parabéns, né? Parabéns, Vará! Além da festa de Santo Antônio, vocês estão bem aí, rapaziada? Deixa eu falar direito com vocês. Boa noite. Rapaziada, nesse lado aí, tudo certo? Nesse lado aí, aqui no meio. E aí, fundão, quanta gente. Vamos tocar um som. O nosso último EP. O nome dessa aqui é Uma Dota no Oceano. Uma Dota no Oceano, um cifre santo de areia, podem mudar tudo. Escrever a história, transformadora em glória, em um segundo. Minha cabeça tá no meio, pensando o sol não te interessa. O cara que um dia foi criança, já não tem tanta pressa. Outro dia, uma foda e cada verso se inova. Cada verso se inova. Quando o pai derra, porque o tempo não espera. A vida é pra todos, mas todos vivem ela. O tempo não tá nova, tudo é uma lição. Sem ter uma noção de mais crescer a tensão. Quem pra cima tem pé, esse fim nessa trilha. Só quem é de verdade, da mesma quadrilha. Melhor um som, coragem e respeito. Tem que dar obrigação, tem que ser desse jeito. A vida é pra aprender. A vida é pra acolher. A vida é pra acolher. A vida é pra ter alguém pra dividir. O que espero de você? É um pouco mais de novo. A vida é que nada se leva. A vida é que nada se leva. Uma coisa na cena. Sempre na cadeia, podem mudar tudo. Escrever a história, transformadora em glória, em um segundo. Minha cabeça tá no meio, pensando o sol não te interessa. O cara que um dia foi criança, já não tem tanta pressa. Eu vou te dar um nome e cada vez eu cinto e não. O cara que um dia foi criança, já não tem tanta pressa. Se você é assim, ninguém quiser Se você tem os abstrares, você é igual Aqui não é tudo igual, quem muda o lugar O que vale é coragem pra se jogar A mão de ter perdido que se quebrada Abre a porta e entra Abre a porta e entra A vida é pra brindar A vida é pra ouvir Sorrindo e pra chorar Ter alguém pra dividir O que espero de você É um pouco mais de calma, calma Se é que nada se leva Se é que nada se leva Vocês estão aí, morena! Uma gota no ser, que sempre escandaria Podem lidar com o fogo Vem se perder a história Mas não é tudo igual, quem muda é isso? E a cabeça da cabeça, a função da que interessa O cara tem um dia pra mim, eu já tava feito Cada peça Cada peça se inova Cada peça se inova Cada peça se inova Cada dia se inova Cada dia é uma prova Cada pick-se-tá se inova Cada peça se inova Cada peça se inova Cada peça se inova Aí eu vou querer voltar Cada peça se inova Pra toda rapaziada que gosta de andar de skate aí, cara. O começo e o fim podem ser iguais, depende de quem vai achar a resposta da inveja que mata. Não me afeta mais, pois o que conquistei é o direito de ser. Não me afeta mais, pois o que conquistei é o direito de ser. E por tu tempo eu me sei, que eu não me afeta mais o que quer. Não me afeta mais, mas o que conquistei é o direito de ser. Talvez isso vem com a minha sonha séria, mas a vida é muito atuada E parece que tá sempre retomado E não correr atrás dos sonhos que abrijei E agora faz barulho Não confeta mais De quem conquistei É o que melhor dizer bem Não contempla mais Talvez espetávamos Não tô premiado E conto mais tempo a börjar dizer bem E estar maisONEY E apreensivo Ou seja É sempre bom O tempoornar sempre emurai E seus quer dizer Existe bem Uma derrtor acerta Oh Dia de festa, lembrando de um grande mentor aí pra gente Na música brasileira, um cara que deixou saudade Aqui vai, nosso mundo de homenagem Eu peço que geral, levanta a mão, põe ela pra frente Na minha vida, nem tudo acontece Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje eu tô feliz porque sonhei com você Amanhã posso chorar por não poder te ver mais Nunca estou linda, vale mais um dia Se você vier também, então nós vamos adiante Com a cabeça erguida, vendendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida que se for, nunca desistir Nem ganhar, nem perder, não procurar evoluir E podem me tirar tudo que tem Só podem me tirar as coisas Hoje a vida que eu amo Sou feliz e canto, o universo é uma canção Eu contigo História da luta Venta aí Desenvolvido Dias de glória Dias de glória Dias de luta Dias de glória Dias de glória Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Lembrando com o coração aberto, com o pensamento positivo Olhando pro céu Fazendo barulho pra chorar, pro campeão, vire de onde ele estiver Agradecer pelo dia de hoje Abençoar o dia de hoje Mais uma vez, chega aí o ará Então faça sua história, logo se desce Vai querer o mal ou o bem pra sua vida O mundo é muito curto e não pode demorar Escolha qual caminho você vai querer brilhar Tudo nessa vida é merecimento e o que a brisa leva Volta com o vento, se não se decidiu, me conforma atrás Abençoar o tempo, o tempo pode ser Sim, mas quem sabe o que quer Tem respeito a final e assim perdão Todo mundo é muito curto Eu sou o bem, dentro de você Existe o bem e a cada escolha Existe o bem e o bem e a cada escolha a máquina fotográfica de isqueiro qualquer coisa que ilumine, levanta aí vai, uma mais calma, em homenagem ao dia dos meus namorados Pela grana que eu gastei, pelo tempo que perdi, que foi em vão, que eu fiquei sem ter pra onde ir Cada briga sem razão, cada verso sem refrão, você virou as costas pra quem te era bom Mas não vou ficar aqui, me lamentando com você, essa é a última vez que faço essa ligação, escute bem Quando eu desligar, você não vai saber, mais nada sobre mim, chegamos ao fim Quando eu desligar, eu não pegue a verdade, eu não sei Esqueça aqueles planos, eles não sabem mais ser Eu não sei mais ser Cada hora que passou, e as mentiras que contou Por alguém que talvez deixei de conhecer Eu tento te esquecer Mas tudo o que eu escrevo É sobre você Eu não posso me enganar Eu não posso me enganar Fingir que estou bem Porque não estou Preciso de você 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 Mas não foi assim, e agora o que me resta? Esse é essa carta, pra eu entrar Levanta a mão, diga aí Eu passo tanto tempo Só te procurando Em um outro alguém Mas não posso me enganar Sinto sua falta E ninguém pode ver Preciso de você Eu só preciso de você Nessa noite E hoje estou aqui Só dá de volta Canta aí! O que você disse Iria ser pra sempre Mas não foi assim Agora o que me resta Escrever nessa carta Eu gostei do que isso Guaraba é muito foda Eu gostei do que isso Eu gostei do que isso Eu gostei do que isso Cês tão aí rapaziada Põe a mão pra cima Chega aí Eu gostei do que isso Eu gostei do que isso Eu gostei do que isso Dá pra esconder Eu gostei do que isso Espero que esteja feliz, encobre seu caminho Pode o que for, então, eu estou louco E te olhe para o que eu estou Os dois acreditam nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra E quem de nós pode ganhar E quem de nós pode ganhar Cês tão aí? Sonhar e não desistir Cair e ficar de mim Dá valor depois que passou É duvidada a sua fé Eu vejo a vida Tem vários caminhos E entre eles o destino improvisa Dos pequenos detalhes da vida Respostas para a sua vida Memórias e lembranças Certezas, amigas, nada parece mudar Minha mesa de fundo Enquanto o tempo passa Eu espero que esteja feliz Enquanto o seu caminho Pode o que for, então, eu estou louco E te olhe para o que eu estou Aonde estiver Eu espero que esteja feliz Eu espero que esteja feliz Eu espero que esteja feliz E te olhe para o que eu estou E te olhe para o que eu estou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa terra E no meio de nós E no meio de nós Aonde estiver Quero que esteja feliz Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa terra E no meio dessa terra Nenhum de nós pode ganhar Muito obrigado! De toda vez que você sai Parte de mim também se vai Isso não é normal Isso não é normal Sai daqui um dia Sai daqui você É uma eternidade para mim Isso não é normal E no meio dessa terra E no meio dessa terra Você me disse Sofrer Não quero te perder Mais uma vez Toda vez que você sai Mas de mim também se vai Isso não é normal Sai daqui um dia E a série você É uma granidade Tchau! 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 A gente vem cá tem Tchau! Tchau! É mais certo que ser tão malo, então vai Do céu, eu nem preciso de um barco, meu bem Do céu, eu nem preciso de um barco Já pega fogo e fazer de novo Pega fogo e fazer de novo Pega fogo e fazer de novo Vai, bota fogo e faz de novo Pega fogo e faz de novo Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você Ouvi com outra pessoa É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero ser o melhor pra você Entre razões e emoções a saída É fácil, vale a pena Se não agora, depois não importa Por você Posso esperar Sente o que posso sentir Sem um segundo Tudo acabar Não vou ter somente É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero ser o melhor pra você Só quero ser o melhor pra você Posso esplenar Com as emoções da saída É fácil Valer a pena Senão agora Depois não importa Eu gostei Posso esplenar Rapazes de baralho, piscuita Chega aí, geral! Chega aí, geral! Chega aí! Entre razões e emoções da saída É fácil Valer a pena Senão agora Depois não importa Eu gostei Entre razões e emoções da saída É fácil Valer a pena Senão agora Depois não importa Eu gostei Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Eu gostei E depois eu gostei Eu gostei Os dois Eu gostei Eu gostei Vou gravar Uma passeada Então Quando o tempo você me fez falar E a dor me fez sofrer Tentou em minha consciência Envenenando minha mente Não, não, não Não, não, não Não preciso de uma ameaça Porque acho que você também Sou uma voz Transfazca hoje Sou mais forte Sou melhor agora Eu só preciso saber uma parada Vocês estão com a gente ou não tem? Eu quero ouvir Se preparem Um, dois, dois, três, quatro A CIDADE NO BRASIL 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 Todo dia ela chega em casa e se pergunta O que é que eu tô fazendo aqui? Todo dia chega do trabalho, olha pro lado Sem saber pra onde ir Vê que a vida que leva não é a mesma Que planejou quando era feliz Todo dia isso se repete, ela procura Um motivo pra sorrir Como o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Como o tempo a vida faz crescer e aceitar Muito barulho, senhores, senhores, pra guitarra, Felipe Todo dia ele toma um gole pra esquecer Tudo que deixou pra trás Todo dia ele se arrepende de não ter Tudo que era capaz Vê que a vida que leva não é a mesma Que essa rotina já não satisfaz Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Como o tempo a vida faz crescer e aceitar Quem é que tá com a gente aí? Bora! Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só 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 não deixe a maré te levar Quem é que tá na vibe, quer que tá no clima aí? Bora! Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês Chega aí, chega aí, mão pra cima, canta aí! Não se entregue e não deixe a maré te levar Não se entregue e não deixe a maré te levar Não se entregue e não deixe a maré te levar Nunca, nunca, nunca! Se inscreva no canal Dedica essa próxima aqui pra toda a galera das antigas aí que conhece a LX, tá bom? Não olhe para mim, fugindo não saber quem é autenticção Sem nada está tão bem, só estou perdendo o tempo Só me responda agora Eu te fiz feliz, fiz feliz Todo esse tempo esteve aqui Eu te fiz feliz, fiz feliz Responda Tantos meses você pensa Só que eu não quero te ver Nada além de mim Eu não te vejo Eu não te vejo Eu não te vejo Eu não te vejo Nós dois, como se fosse fácil Jogado no ar Alguém, se nada está tão bem Só estou perdendo tempo Ou só me responda Quem sabe canta a Eva? Quando ninguém estava aqui Eu te fiz feliz Fiz feliz Te lembra Quantas vezes você perdi Só que eu não pude ter E cada vez Eu não deveria me explicar E com o incêndio É só o início Tapi o que o incêndio Ou���hyn Olá O que você gosta? Você gosta? Você gosta? A primeira vez que a gente tocou ela ao vivo aí, foi irado. Rapaziada, estamos chegando no anúncio finalmente aí, a gente precisa saber como é que vocês estão. Vocês têm hora pra voltar pra casa hoje? Como é que é? Então vamos nessa! Então vamos a ele! Eu vim de uma terra abrir, uma porta aqui não dá mais pra fechar, e se outra não dá pra voltar. Se começar tem que terminar, todo dia, peço pra Deus, uma pessoa é aquele que já foi tristeiro. O instrumento não domina, o sonho é o que já tem. E tenho que ser guerreiro todo dia, porque se não consegue, volta e passa, e te leva. Põe a mão pra cima e chega aí! Então, fecha os olhos e escute a voz que vem no coração, e o que ela tem a dizer. Só você pode entender, parei, já foi. Não desejo mal nem pro pior inimigo. Eu dou valor só pra quem importa, e pra quem fecha a comida. Eu tenho que ser guerreiro todo dia, porque se não consegue, volta e passa, e te leva. Pai! Eu tô de pé, eu tô aqui, eu tenho fé, eu sei que o caminho já tá escrito. E ninguém pode apagar. Hoje o céu abriu, e o sol apareceu. O tempo até parou, quando você chegou. Não é uma travessa com a gente, por mim, para você. E eu recebi que o passar, quando você chegou a ser grande em um lado. O tempo até parou, quando você chegou a ser grande em uma cidade. O tempo até parou, quando você chegou a ser grande em uma cidade. Tinha açar, boa! Açada! O seu sorriso já me satisfaz A cada dia mais Hoje o céu abriu Hoje o céu abriu Quando eu perco a fé Fico sem controle E me sinto mal Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem mais Me sinto só Mas sei que não estou Pois levo você No pensamento Meu medo se vai Recupero a fé Sinto que algum dia Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz Reviver Quando a nossa Estar no ar Nem você E apenas Isso basta Me sinto só Me sinto só Mas sei que não estou Pois levo você No pensamento Meu medo se vai Recupero a fé Sim que algum dia Canta com a alma E com o coração Aí Guará Cedo ou tarde Levanta a mão e canta Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Tenho certeza Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Vocês podem me escutar Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou Da janela do que tornar Nada é fácil de entender Tome agora É só o vento lá fora Eu quero um colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com você Tô com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois nascer Meu filho vai ter Nome de santo Não quis Não quero não Não quero não Não quero não Eu tenho que amar As pessoas como se não houvesse amanhã Que eu tenho que preparar Pra perdoar Na verdade não há Só me diz Por que que o céu é azul Explica Deus de cura do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já oi, tá atrás aqui, nem me lembro mais Eu moro com os meus pais É preciso uma mãe Eu moro com a minha mãe Eu moro com os meus filhos 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 Cedo ou tarde Levanta a mão Eu moro com os meus filhos 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 Ele está ficando bem!